Música Bom, e aí? Estamos com uma reviravolta no caso Strzokan. Aparentemente ele vai acabar, muito provavelmente, se livrando das acusações de estupro e agora tem um novo evento, que é uma escritora dizendo que vai acusá-la formalmente de estupro, uma tentativa de estupro em 2003. Como é que você acha que vai evoluir esse caso, Zanin? O Strzokan foi criminalizado quando ocorreu a primeira acusação e agora está ocorrendo um fenômeno interessante que ele está sendo santificado por alguns, vitimizado, muita gente que vê um ganho político para ele, como possível candidato do Partido Socialista Francês à presidência no ano que vem. Mas o fato é que, por enquanto, ainda há um grande ponto de interrogação sobre como ele vai sair dessa história, se ele vai realmente ser inocentado totalmente ou se vai ter que continuar respondendo por cada vez mais acusações. Nelson, você que acompanhou mais detidamente o comportamento da mídia, foi uma reação assodada tanto da Procuradoria de Nova York e de Manhattan quanto o que se seguiu depois na mídia americana e global? Ninguém se saiu bem nessa história. O vilão maior é a imprensa popular novaiorquina, mas a promotoria de Manhattan não sai melhor nessa história. Enfim, houve uma espécie de casamento entre o processo judiciário e o processo jornalístico. Porque houve uma diferenciação clara em relação à cobertura da imprensa mais tradicional e dos tabloides. Você acha que, mesmo assim, eles avançaram o sinal ou foi um tanto mais equilibrado, por exemplo, na cobertura do grande jornal que é o New York Times? Obviamente o tom foi um pouco diferente, porque o New York Post e o Daily News caíram rapidamente na xenofobia antifrancesa, que já é até tradicional do jornalismo mais conservador americano. Há um questionamento feito também à grande imprensa, não apenas aos jornais sensacionalistas. Agora, questiona-se, por exemplo, se o New York Times, as grandes agências, outros jornais deveriam tê-lo mostrado sendo escoltado para um carro policial. Mas eu me pergunto também se havia alternativa com relação a isso, porque é um dilema ético da imprensa esse também. Quer dizer, não publicar a foto... Só porque ele é poderoso. Só porque ele é poderoso. Haveria um outro questionamento, que seria questionado sobre o outro ponto de vista também, que estaria havendo a proteção a alguém que é muito poderoso, que é rico. Branco, francês. Exatamente. Então, é por isso que se falou de estereótipo trocado. Quer dizer, se costumava ter... Porque o pobre já era visto como ocupado na cobertura, e hoje em dia o que aconteceu foi a impressão disso. E a narrativa é de que ele é um humanizer, um predador de mulheres. Ele não tem mais como escapar dessa... Dessa peixe. Dessa peixe. Talvez em alguns anos. Mas eu vejo uma diferença entre ser um mulherengo, predador, até arrogante, machista, e para um estuprador, para um criminoso. Se ficar só uma coisa de acusações de que ele é um mulherengo, ainda que de maneira grosseira e machista, eu acho que ele tem uma possibilidade de retomar a carreira política dele. A coisa vai complicar mais se começar a ficar claro outros casos de acusação de estupro, baseado em fatos, em evidências mais sérias. Então, está um pouco ainda indefinido, um pouco cedo, para a gente dizer qual o futuro político dele. Acho que esse caso vai deixar algumas lições importantes para a imprensa americana, para a imprensa mundial e para o Tabela também para a imprensa brasileira. Acho que a maior lição, quem levou mesmo, foi o próprio Strauss-Kahn, né? Deve tomar muito cuidado daqui para frente.